Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jássica e hoje daremos início ao vlog de leitura de Margot Mertz Arruma a Sua Vida, de Carrie McRosen. Vamos lá? Bom gente, na verdade, eu falo que tô começando hoje, mas eu já comecei ontem o livro, tá? Eu li pouquíssimo, eu estou na página 38, mas ontem eu estava ali na sala, o Bernard estava agitadinho Então resolvi começar a leitura dele e já fiquei encantada, já tô assim me divertindo horrores com essa história Eu vou mostrar um pouquinho da edição pra vocês e conforme eu for lendo, então, como estou fazendo em todos os vlogs de leitura Vou contando em minhas opiniões, tá? Mas antes, não se esqueçam, né gente? Se vocês não forem inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho Porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os meus conteúdos, tá bom? Dá aquele like no vídeo que me ajuda a entregar pra mais pessoas e se for comprar este livrinho aqui Ou qualquer outra coisa que vocês estão vendo lá na Amazon Meus links todos ficam no box de inscrições, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês a edição Por mais simples que ela seja Eu gosto de mostrar pra vocês terem uma ideia de como é, né, o livro quando forem adquirir Mas gente, já estou me divertindo Quem gosta de livro jovem vai se divertir, tá? Vou mostrar, vamos lá Vamos lá, gente, a capa dele é assim então, ó, bem bonita, tá? Ele tem alguns vernizes localizados Como é que fala? Verniz, enfim Né? Não sei como é que fala As cores estão bem bonitas, ó, a lombada dele Tá? Aí abrindo, é simples, tá? Ele é da Editora Nacional É um Young Adult Temos tradução de Bruna Miranda Bruna Miranda, gente, ela era youtuber, não era? Não acho que era, se eu não me engano Booktuber, na verdade, né? Então tá aqui, a gente tem mensagens Você tinha razão, a internet é nojenta e horrível Aí, ó, todos os capítulos começam assim Gente, eu já rachei o bico com esse capítulo aqui, gente Sério Olha isso, gente Ai, que engraçado Enfim Mas é bem bonitinho, assim Por mais simples que seja, tá? Olha, é o casal É um casal, ó Em quatro mãos pelo casal de escritores e comediantes Carrie McRossan e Ian McWeepy Olha, ele escreveu mais de trinta e seis peças teatrais Muito legal Enfim, gente, tô gostando Tô aqui, ó Eu desmarquei Ó que legal Bastante mensagens O que deixa a leitura super fluida, né? Eu tô na página trinta e sete Acho que é É que eu não tá marcado Porque eu marquei com a orelha Que eu comecei ontem e tava sem marcador Mas eu tô aqui, ó A ascensão e queda de Shannon e Kyle Mas eu tô me divertindo, gente No primeiro capítulo aqui Acho que eu não falei pra vocês sobre o que é, né? Peraí Vamos lá, gente Pelo começo, o que que já deu pra entender? Margot, então, é uma menina Que ela achava que tinha o seu futuro, assim Já resolvido Sua faculdade O sonho dela era ir pra Stanford E a gente sabe, né, gente Que lá nos Estados Unidos Essas faculdades são muito caras, né? Se você não for bolsista Você precisa investir muito dinheiro Pra você estudar Então acontece que ela tinha a sua vida, assim, planejadinha Que ela ia pra Stanford Ela sonhou desde que era criança com essa faculdade E aí acontece que vai ter um Um imprevisto ali na família dela Em relação ao financeiro E ela não vai poder mais ir pra faculdade A não ser que ela comece, né? A fazer suas economias Dá um jeito de, por conta própria Arrumar dinheiro pra poder ir pra faculdade E aí, então, que sem querer, querendo, assim, né? Ela vai acabar começando um negócio De excluir todas as coisas, assim Que possam ter De sujeira, assim, de uma pessoa na internet Por exemplo Você tava lá numa festa Encheu o cadeco lá na festa E aí filmaram você lá e postaram na internet Ou seja, aquilo pode arruinar seu serviço Pode arruinar seu relacionamento Pode arruinar, enfim, qualquer coisa Você vai lá e contrata a Margot Margot, vem cá Quanto você cobra aí pra pagar tudo Fazer com que todo mundo esqueça esse vídeo Né? Enfim, exclui tudo dos síntimos ali da internet E ela vai lá e consegue excluir Então ela consegue, com isso, juntar bastante dinheiro Porque muita gente faz coisa cagada, né? Que acaba indo pra internet E ela, com isso, então, acaba Limpando o nome das pessoas E enchendo, né? A poupancinha dela aqui pra faculdade Então, no momento, eu tô ali Acho que já teve uns três ou quatro trabalhos Que ela contou pra gente como foi Nossa Senhora, tá difícil hoje Uns três ou quatro trabalhos Que ela já contou pra gente como foi Como começou, ela já contou pra gente também Então, assim, estou me divertindo horrores, gente Tá bem legal a experiência E eu vou contando pra vocês Provavelmente vai ser o livro que eu vou terminar rapidinho Tá? Hoje é sábado, dia 4 de julho Talvez eu não consiga ler tanto hoje Porque hoje é aniversário da minha avó A gente vai lá pra casa dela Mais tarde, vou fazer as unhas também E, enfim, não sei como vai ser o resto do dia Talvez de noite eu consiga pegar Um pouquinho mais Mas eu vou contando pra vocês, tá? Gente, cheguei na página 125 De Margot Mertes E, assim, tô gostando Eu achei que ia ter muito mais tempo Assim, semana pra ler Eu não tive Hoje é segunda, dia 6 de junho Então eu vou tentar terminar ele hoje, tá? Eu tô chegando Acho que eu cheguei na metade dele Chegando na metade Mas de tarde eu acho que vai estar tranquila Então eu vou conseguir ler bastante Tô adorando, assim Ela é sensacional, essa protagonista Sensacional mesmo, assim E ela tá meio que agora se envolvendo Com carinha pra um serviço Mas claro que não vai ser bem isso, né, gente? Enfim, tô gostando bastante Eu acho que ela é uma personagem, assim Peculiar, digamos assim Acho engraçado que ela Até estranha quando alguém gosta dela Pelo jeito que ela é Não pelo que, às vezes, ela Finge ser Não é finge ser, né? Mas que ela entra em personagens Por causa do trabalho dela Então, quando alguém gosta dela Pelo que Margot Mertes é de verdade Assim, ela até estranha Porque ela se acha, assim Uma pessoa grosseira Que fala na lata E, às vezes, as pessoas não gostam muito disso, né? Em pessoas Normalmente, pessoas muito diretas, assim São pessoas que são mais, assim Entre aspas, odiadas, né? Não odiadas, mas, assim Mais difícil de você gostar Então, quando alguém gosta, é engraçado Então, assim, vamos ver Tô adorando Experiência ótima Se vocês gostam de livros jovens Meu Deus do céu Assim, a leitura é muito fluida Eu realmente não tive tempo Tive aniversário no sábado E também fiquei com bastante visita aqui Ontem saí Fui levar minha filha no cinema Pra ela conhecer o cinema aqui Do shopping da cidade Então, a gente acabou ficando no shopping A tarde toda E acabou que eu não consegui ler muito Mas Hoje, no mais tardar Amanhã eu termino ele E, assim, muito fluido, gente Muito engraçado E vale muito a pena Ter um livro aqui Deu uma chance Bom dia Ontem eu terminei Mergo Mertz Só que eu não consegui gravar pra vocês Por conta de imprevistos Aqui em casa Deixa eu contar pra vocês Então, o que eu achei do final Pra já encerrar esse vlog Deixa eu virar Acho que assim tá melhor, né? Tô de pijama Cara de que acordou agora, tá? Enfim Eu adorei esse livro, gente É maravilhoso Assim Quando ela pega O projeto da vida dela Que é destruir o site Que os meninos da escola dela Fizeram Com fotos das meninas, né? Seminus Enfim Com fotos que as meninas Mandam pros seus namorados Digamos assim Ela pega como projeto Da vida dela Pra resolver aquilo Descobrir quem foi Tentar acabar de algum jeito Com ele E, assim Quem foi Não é uma grande surpresa Mas tem um outro plot Que eu confesso Que eu dei uma desconfiada Mas, assim Tudo certo também Eu achei que foi bem justificado Tem dois plotzinhos ali Um atrás do outro Que eu achei muito interessante E, assim Foi bem realista Porque por mais que ela Tenha aquela Vontade Oi Pode, amor Pode, minha mãe Por mais que ela Tenha aquela vontade Enfim Cansável De derrotar As pessoas Que fazem esse tipo de coisa A gente sabe que Infelizmente Não é tão fácil Assim, né? E os autores aqui Mostram claramente isso É uma coisa, assim Cansativa Pra Margot Ela se pega em vários momentos Exausta Psicologicamente Fisicamente Mentalmente Tudo Eu já vou olhar, tá amor? Pra gente passar a pomada, tá? Olha aqui É que é outros lugares Amor Você levou picada de novo Tem que colocar o negocinho de Pernilongo de novo Enfim Então é bem realista Porque mostra que Independente de tudo Algumas pessoas ainda podem Entre aspas Sair ilesas, sabe? Então eu achei real Isso, sabe? Que por mais que exista raiva Tudo, né? Pra acabar com aquilo Ainda mostrou aqui no livro Que foi do jeito Que infelizmente É no mundo Mas ela deu o jeito dela Foi maravilhoso O grupo de amigas ali Que se unem Pra tentar derrubar isso Que são as vítimas, né? A gente passa raiva Com elas, assim Vendo como as pessoas Fazem as coisas Saem impunes, assim Eu acho que foi uma crítica Muito construtiva Sobre o machismo Aqui dentro, sabe? Sobre classificar Meninas Por, enfim Por seus tipos físicos E tudo mais Enfim Eu achei incrível esse livro Por mais que foi um livro jovem Eu achei que foi um livro Super rico, assim E eu super indico, gente Pra vocês lerem esse livro Não tem nada, assim É super tranquilo Pra pessoas jovens lerem Bem delicinha Sério Muito fluido Como eu falei Os capítulos tem Bastante mensagens Trocadas E, enfim Muito legal Várias críticas Que vale a pena dar uma chance, tá? Então é isso, gente Super recomendo pra vocês Gostei bastante Eu acho super válido Assim, falar isso Porque é importante Principalmente Para as pessoas mais jovens Ler Para as pessoas mais jovens Lerem esses tipos de livros Para se atentarem Para muitas coisas, né? E é isso, então Espero que tenham gostado do vlog Se gostaram Deixa o like Conta pra mim Se vocês já leram Se ficaram interessados Em ler aí nos comentários E nos vemos Nos próximos vlogs de leitura Dá tchau, filha Tchau 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 Tchau